Fala galera, beleza? Jossão BR na área Turminha, tô filmando aqui com o celular na mão Mas vocês sabem que é proibido Infração de trânsito Então não tente fazer isso Beleza? Mas eu abri uma exceção aqui galera Pra abrir esse vídeo Com essa informação Quando a gente Vou segurar um pouquinho aqui Podemos entrar É garoto Vai agradecer não? Não Não agradeceu Mas vamos lá O que eu vou falar agora Neste vídeo Sabe quando a gente Cria uma relação com o caminhão Por aí a gente tá todo dia Dirigindo aqui Com ele A gente sabe até um barulho Diferente que o caminhão faz Isso aí é normal Turma E Esses dias pra cá Na verdade começou Na Na carga de resende Sem ser essa última que eu fiz A penúltima carga de resende Que eu fiz Que eu falei Que eu falei que eu tava indo Com a escolta Quem acompanhou aí Todos os vídeos Vai identificar Qual que é E eu percebi Eu Eu percebi Uma coisa estranha Nesse caminhão Turma Eu ainda não Identifiquei Identifiquei O problema Eu estava subindo Carregado Quando eu Deixei o ônibus Entrar Turma Porque o outro parou Na faixa ali Viu E olha o carro Me passando pela direita Veio não A gente tá batendo o sol Quase que eu não enxergo ele Olha o espelho E eu percebi Galera Deu uma vibração estranha No caminhão Sabe Ele deu uma Seguradinha Assim Uma vibração estranha Mas Beleza Consegui Passou Aquela hora Terminei de subir Desci Andei Acelerei Cheguei Em resende Descarreguei Quando eu tava voltando Eu senti de novo A mesma vibração Estranha No caminhão Mas aqui tá uma correria Galera Ainda não consegui parar Pra ver o que é Mas aí já passa um filme Na cabeça Você já pensa Em mil coisas Que pode estar acontecendo Falar Vibração Deve ser cardan Deve ser diferencial Deve ser rolamento Deve ser tudo Pra quem Pra quem Tem um pouquinho De experiência Com o caminhão Você começa a imaginar Todos os componentes Que possivelmente Vai dar problema Então Você já começa a imaginar E eu Tentando eliminar As coisas A embreagem Não é Assim É menos provável Porque eles trocaram A embreagem Lá na panorama Então Eu já Meio que eliminei Por alto Pode ser um rolamento Da embreagem Ali Do platô Alguma coisinha ali Que Possa dar problema Pode Eu não sei se eles colocaram Provavelmente Deve ser embreagem nova Porque Uma empresa Daquele porte Não vai por uma Embreagem recondicionada Mesmo que seja Pra venda Eu acho Que é sacanagem Então Eu confiei Tentei eliminar A embreagem Aí eu já pensei No diferencial Falei Vixe Quer ver que há algum rolamento Dentro do diferencial Alguma coisa Eu não sei se vocês vão perceber Deixa eu ver Como é que eu vou Mostrar pra vocês Vou mostrar no espelho Vocês vão ver a vibração Vocês estão percebendo Galera Ó Esse espelho Ele é bem fixado Ele não é de vibrar Desse jeito Ó E ela E ele tá vibrando Isso é o caminhão Que tá vibrando Ó Eu sinto isso Principalmente A hora que Agora Num momento desse Que eu acelero Volto o zoom aqui Que eu acelero Que ele É onde exige mais Dele aqui No giro No meio do giro Então é aqui É onde a gente sente mais Que ele tá vibrando Deixa eu voltar pra direita Aqui Mas Como eu tava falando A gente vai eliminando As coisas, né É Eu pensei eu, né Embreagem Não deve ser E se fosse Embreagem Também Ou ele ia demorar Pra passar a marcha Ou ele ia engasgar Nas marchas Ou ele ia fazer Algum tipo de barulho Entre uma troca e outra Ou ele ia patinar Patinar É O que que é, turma Quando você vai trocar De marcha aqui, ó Que ele vai Deixa eu voltar uma marcha aqui Pra Pra explicar pra vocês Vamos pô Tô acelerando Nessa marcha Quando ele chega ali Na hora de trocar Em vez dele trocar Turma Olha lá Trocou normal, né Em vez dele trocar ali Normal Ele continua subindo Só que ele só sobe O giro E o caminhão Não traciona Esse é o patinar Da embreagem Que a gente chama Então Pensei Falei Embreagem Não deve ser Por causa disso, né Porque a embreagem Tá engatando Normal Tudo Tá com Você carregado Ele Ele vai Normal Tranquilo Eliminei a embreagem Diferencial Se fosse Diferencial Ele ia Fazer algum barulho Vamos supor Se fosse um rolamento De um peão Ele ia fazer um ronco Ele ia fazer algum barulho Se fosse alguma engrenagem De coroa e peão Alguma planetária Alguma coisinha assim Ele ia fazer Ia tipo Dar uns trancos Ele não ia vibrar Por quê? Como são engrenagens Uma rodando Na outra É Na hora que chegasse Na falha Ou em algum dente Quebrado Ele ia dar o tranquinho, né A gente ia perceber Fiz mais um teste Turma Fiz mais um teste E Embalei ele e tal Aqui eu tô na Bandeirantes, né Na rodovia Anhanguera Que eu tava vindo Eu Peguei uma descida Coloquei no neutro E deixei ele descer Pra minha surpresa Ele parou de vibrar Na descida Aqui, ó Aqui que você percebe mais, galera Na hora que eu tô acelerando Ó Aqui que dá pra perceber mais Que é mais perceptível Mas, beleza Peguei essa descida Coloquei no neutro Ele parou de vibrar E Botei o cabeção pra fora Tô tentando ouvir o caminhão, né Pra ver se ele comunica comigo Não ouvi nenhum barulho Nenhum creque-creque Nada, nada, nada Eliminei, então A possibilidade de ser alguma coisa Dentro do diferencial Porque se fosse assim Ele Se fosse assim Ele Ele ia Ele ia fazer o barulho O cara Acelerou Ele ia fazer algum barulho Mesmo desengatado Porque o diferencial ainda tá girando Tá rodando Todas as peças ali dentro Tá Funcionando normal Então não fez nenhum barulho Eliminei A possibilidade de ser o diferencial É Cheguei à conclusão, turma Que pode ser No motor Porém Porém A embreagem É Embreagem Turbina tá normal Não tá fumaçando O motor em si O caminhão em si Não fumaça Sistema de arla Não é Porque O sistema de arla Quando dá problema O caminhão fica fraco De vez Então Já elimino também Essa parte Elimino turbina É Chego ali No sistema De alimentação Galera Eis que eu me lembrei Que quando eu troquei o óleo Eu fiz o vídeo da troca de óleo aí É Não sei Não sei se vocês perceberam Prestar atenção Mas eu não troquei o filtro do racor É Eu troquei o filtro lubrificante de óleo do motor Troquei o filtro de combustível que vai no motor Mas não troquei o filtro do racor O filtro do racor Pra quem não sabe É o filtro separador De água Cheguei a conclusão Assim Cheguei a conclusão Imagino eu Que o problema É no filtro Ou pode ser um problema de bico É Mas é muito pouco provável Que seja problema de bico Porque também Se fosse bico Vamos supor Se tivesse um bico É Injetando demais Pra ele engasgar Ia fumaçar Se fosse um bico Injetando de menos Ele ia perder a força Muita força Um bico Um cilindro Faz muita falta Apesar do caminhão ter bastante torque Mas mesmo assim faz falta Então Eu tô indo embora agora Vou passar na outra peça Vocês estão vendo O balançado Galera Não sei se tá ligado O estabilizador da câmera Mas É Eu tô justamente Com o celular na mão Pra ver se vocês pegam O balançado O balançado Da vibração Do caminhão Eu tô com o braço Apoiado aqui No apoio de braço E o caminhão Tá vibrando bem É Hoje é terça-feira Ontem foi Segunda feriado Em São Paulo Sexta-feira Eu vim do Rio Não tive tempo de ver Só que de sexta-feira Pra hoje Piorou um pouquinho mais Essa vibração Por isso que eu me preocupei mais Porque antes ele vibrava Parava Vibrava Parava Ficava um tempinho Mas Pra Pra concluir aqui Turma Tô indo embora Vou passar na outra peça Vou comprar o filtro Do racor Vou comprar um filtro novo De combustível Vou trocar E vou fazer o teste Se parar Era esse o problema O filtro do racor O filtro separador de água Do combustível Que Venceu Ficou com problema Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou parar o vídeo aqui Vou terminar de chegar Porque meu braço já tá doendo Eu queria ficar segurando Só lá Não sei que eu ia gravar pouco Mas demorei ainda Falei pra caramba E Vou chegar lá na garagem No estacionamento Na garagem Vou chegar lá no estacionamento Vou Lá na auto peça Que tem lá pertinho Vou comprar o filtro Vou trocar E vou fazer o teste Daqui a pouco Eu volto aí Com o resultado Pra vocês Certo Valeu galera Até daqui a pouco aí Já venho Fala galera Tamo de volta Como eu falei Pra vocês Turma Deixa eu fazer o lixo Deixa eu fazer o lixo aqui Deixa eu jogar o lixo fora Aí galera Filtro Record Troquei Não dá pra ver Aqui por dentro Se tá ruim Se não tá Mas Foi aquilo lá Que eu falei pra vocês Mesmo Esse aqui é a caixinha Do filtro novo Manfilter PF420 O quadrigo dele Comprei o filtro novo Eu não mostrei Não filmei trocando Porque eu troquei ontem à noite Galera Ele aqui Mas aqui não tem segredo não Rosquei aqui Normalmente É anti-horário Tira ele O copinho É separado Vende o filtro E vende o copinho Se vocês forem reparar Meu erro Ontem Foi esse também Esse copinho É diferente Aí eu fui lá Comprei o filtro É Deixa eu tirar a máscara aqui Porque fica abafado O som Fui lá Comprei o filtro E Quando eu cheguei aqui Que eu tirei o filtro Esse filtro Não trabalha Pra soltar esse copinho Galera Quase quebrei O copinho Tava colado De um jeito Aí O copinho É diferente Ainda bem Que tava aberto Ainda né Foi ontem à noite A outra peça Ali perto do estacionamento O mercado Car do caminhão Ele fecha Às oito da noite Aí eu voltei lá Comprei o copinho Ainda bem Que tinha também Coloquei Aí aqui é o seguinte Galera Se eu rosquei O copinho De volta No filtro E rosquei o filtro Aqui E aqui Esse botãozinho Aqui Como se fosse Uma bombinha Então não precisa Encher o filtro E colocar ele cheio Só coloca o filtro E começa a bombear Ali Vai bombeando 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 Até o botãozinho Ficar duro Quando ficar duro É que o filtro Tá cheio Aí já era Só dar partida E Açoleirar E é isso mesmo Galera Esse filtro Faz muita diferença A cor do óleo Aqui galera Que ficou aqui dentro Balançando Dá pra saber É É verdade Olha a diferença Da cor do óleo Desse aqui Pra querer Olha lá Olha turma Por aqui vocês Deixa eu dar um zoom Aqui Por aqui vocês Têm uma ideia Aqui não tava aparecendo Porque tava parado Aí conforme eu tava andando ali Ele começou a sacudir Aí desceu um pouquinho Do óleo Que tinha no filtro Olha a sujeira Então galera Quando for trocar o óleo É Mantém sempre Os filtros Em dia Porque você vê Dá um problema Que parece uma coisa grave Tá uma bagunça Meu caminhão Dá um problema Que parece uma coisa grave Na verdade Não é né Na verdade Você vê Probleminha de filtro aí Às vezes pode De deixar na mão Certo galera Resolvido o problema O caminhão ficou mais forte Ficou chique Parou aquela vibração Aquela falhação E Assim Eu acho que é psicológico Mas parece que ficou Até melhor que antes Beleza turma É isso aí Finalizando o vídeo aqui Só pra trazer o resultado Pra vocês E Aguardando aqui No Taboando a serra Pra fazer mais um Carregamento Beleza turminha Deixa eu virar aqui Pra vocês Vamos ficando por aqui Obrigado aí Pra quem acompanhou Mais esse vídeo Trago mais essa dica Aí pra vocês De Manutenção né E é isso aí turma Valeu Fiquei com Deus Um abração aí Tudo de bom Tchau 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 Obrigado.